E aí meninos tudo jóia? Continuamos aqui, deixa eu ver nessa porta. Não, não abre. Continuamos aqui, atrás do Paxtel e seus clones, nesse lugar esquisito, ai meu Deus, esquisito é pouco né? Olha só, esse lugar assim meio que sombrio, meio que sombrio? Meio que sombrio é pouco. Então, nós estamos atrás do Paxtel e de seus... Meu Deus do céu, a alma. Jesus, Jesus, quer dizer que a gente entra... Que que é isso? Haja coração, meu. Que que é isso, cara? Não, agora você imagina você, que é macho pra caramba, tentando... Ah, sei lá, meu, tentando se virar nesse lugar aqui esquisito, meu. Como a paranormal, os clones, os clones nem é nada, mas... A paranormal e o Paxtel são esquisitos. Ah, ainda estão dando o noticiário daquela explosão. E pelo jeito... Pelo jeito, nada de indício de nada, assim, só... Que teve a explosão, não sei o que, não sei o que, mas tá meio esquisito a história, né? Então, peraí. Tem uma câmera aqui. Deixa ela aí, vai. Uma escadaria... Aqui, tudo a gente tem que olhar, né? Então... Meu Deus. Até é medo de cruzar um túnel desse, né? Vamos subir a escada, vai. Vamos por partes. Tem alguém aqui. Eita. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Senhor. A mulherzinha tava aqui, meu. Ela se dissolveu. Essa alma, olha o nome da mulher, meu. Sangue. Vamos dar uma bizoiada... Eita, tá pingando dali, cara. Cê é doido. Vamos dar um tiro aqui pra... Pra ver se cai alguma coisa. Não, não cai. Melhor assim, tá? Então, vamos continuar lá. Opa, tem um... Mensagens aqui, deixa eu ver. É, os segredos dos cientistas, né? Tipo... Que estavam fazendo aqui. Nada muito claro, né, meu. Só especulações. Meu Deus do céu. Aquela menininha aparecendo do nada assim. Cê viu quando... Eu fui abaixo... Descer a escada ali, rapaz. Meu Deus. O bicho apareceu bem na minha frente. Vamos pra baixo, vai. Vamos pra baixo. Vamos ver se... Se a gente acha o Pextel e suas... Olha lá. Olha lá, olha lá. É ele, hein? Meu Deus do céu. Meu, esfria... Esfria até espinha aqui, cara. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Jesus Maria. Sou doido, né? Tem alguma coisinha. Eita, tem um esqueleto aqui. Eita... Ratos. E... Mais nada de interessante. Vamos voltar. Meu Deus. A lanterna acaba... A bateria, cara. Não, não, não. É por aqui. É por... Acho que é por aqui, vai. Subir. O que será que tá nos aguardando aqui? Qual o mistério da alma? Do Pextel. Qual a relação deles? Eita. Olha lá, olha lá. Tá sempre falando da água, né, meu? Tinha alguma coisa na água. Vamos adiante. Ah, sumiu. Ah, 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 há uma penada que tava aqui. Vambora. Meu jesuíta. Meu senhor. Eita, eita. Meu Deus, alucinação de novo. Que bagaça é essa? Olha. Dá pra entender um negócio desse, cara? Eita, eita. Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá. É a alma. Jesus Maria José. Deus é pai. Ui. Passou. Passou a... Eita, 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 eita. Ah, meu. Sempre aparece... É coisa... Origem desconhecida, meu. É... Sabe? Atividade paranormal. Ó, tem alguma coisa... Ah, tá por aqui, meu. Algum desses dois. A alma ou... O Pextel. Então, vamos entrar aqui por esse túnel aqui. Por esse lugar aqui, que eu acho que... A gente vai sair lá pra... Lá pra dentro, né? Cara, tem um corpo ali. Meu Deus do céu. Para com isso. É... Bom, tem um... Tô falando um corpo, mas é um cara que tá ali. Mas do jeito que ele tá... Pegar o... Kit de sobrevivência. Tá vivo? Alma. É, do que que ele tá falando? É, do que que ele tá falando, meu? Se o Feetel achar a alma... Parece que o Feetel tá próximo. Eita. Eita, eita. Os clones. Opa. Deixa eu ver se eu espero eles aqui, meu. Ih, meu Deus do céu. Ih, cacilda. A metralhadora acabou. Então vai a arma de grampo mesmo. Ah, cacilda. Vem naquela cara, a bala rápido. Uh, uh, meu Deus do céu. Vem nas minhas costas. Caramba, não é essa arma, não. Cadê esse cara, meu? Aqui é mais escuro que não sei o quê. Ô, gente. Já falou palavrão aí, cara? E aí? Melhorou pra você agora? Ai, Jesus, viu? Peraí, peraí. Deixa eu pegar a munição desses caras. Que ela tá acabando. Deixa eu trocar de arma. Deixa eu pegar essa aqui por... Por essa. Que eu acho que tem mais munição aí. Agora é descobrir o caminho... Que... O caminho certo, né? O caminho das índias. Eita, tem um cara ali. Vamos ver se a gente pega ele na surdina. Pegamos, peguei. Peguei, peguei, peguei. Coitado do camarada aqui. Mas esses caras fizeram... Sabe-se deus o que é aqui, meu. Olha lá, olha lá, olha lá. Vem aí, cara. Vem aí. Opa. Tem cara embaixo, tem cara em cima. Caramba. A munição tá... Tá acabando, meu. Opa. Kit de... Kit médico, né? Esses caras pra encher o saco... Não tem outros, hein. Abre porta. Eita, tem dois ainda. Peguei os dois. Mas tem mais gente ainda. Eu vou sair lá pra fora, meu. Eu vou... Onde esses caras caíram aí... Seja o que Deus quiser. Vou enfrentar os caras de... Igual pra igual. Tem aquela válvula ali, ó. Tá vendo? Peraí, deixa eu pegar essa arma. Eita. Então, tem aquela válvula ali, ó. Que tá tremendo. Se eles passarem aqui, é só dar um tiro ali porque ela tá a ponto de estourar. Um cara ali em cima. Isso. Vem aí. Ah, vou atirar. Cacilda. E o cara ainda lançou uma granada. Vem. Vem, 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 vem. Vem mais pra frente. Ah, não pegou do jeito que eu queria pegar, mas tá bom. Precisa adivinhar o lugar que você vai, meu. O ambiente de penumbra. Deixa eu ver a luz aqui. Usar. Vamos subir, vai. A gente tá indo pra onde o nariz aponta, né? Mas onde que eu... Será que por esse cano da linha? Ah, dá. Aqui, ó. Isso. Ai, meu Deus. Acaba a luz. Dá um susto da bexiga. Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Tem mais canos aqui. Ah, já tivemos por aqui porque a arma dos caras é perdida. Mas eu acho que eu posso ir por aquele lado de lá. Não, não daqui. Aqui. Isso. Isso. Entrei. Opa, tem mais granada aqui? Bombas de controle remoto. Ah, beleza. Vamos seguir nossa intuição aqui. Isso. Ah, aquela... Aquela coisa pra melhorar os reflexos. E aí tá. Três patinhos entrando, né? Beleza. Ah, caramba. Marquei o Obira. O pior é que eu tô com tão pouca munição agora. Isso. Corre. Você não é macho? Corre. O que é isso? Eu tô com tão pouca munição. Caçamba. Deixa eu ver se eu pego, deixa eu ver se eu pego, deixa eu ver se eu pego. A munição tá indo pro Beleleu, cara. Não tem muito recurso agora não, hein? Se eu não derrubar esses clones o mais rápido possível, eu vou ficar em situação difícil. Caramba. Ah, não tem bala aqui, meu. Outra, um já era. Ai, cacilda. É o que sobrou. As pistolas. Caramba, o cara ainda conseguiu fugir, meu. Deixa eu ir atrás dele. Não vai fugir por muito tempo não, cara. Eu vou pegar esse cara. Ah, não falei? E a munição tá indo pro Beleleu. Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou, hein? O que que tem de interessante pra cá, meu? Um pouco de sangue não vai deixar de ajudar agora, né? Como eu tomei agora. Aí, ó. Tô voltando de novo, tá vendo? Nos lugares você tem que prestar atenção aqui, meu. Senão você se perde mesmo. Vamos por baixo, então. Se por cima não dá, vamos por baixo. Opa, tem mais uma arma ali. E aquela arma de grampo. Opa, um kit médico. As granadas eu peguei. Tá bom, vamos com essa arma de grampo mesmo. Eu não acho muito boa, excelente, maravilhosa, assim, essa arma. Ela é uma arma diferenciada, mas... Tudo bem, né? Cadê todo mundo, hein? Cadê todo mundo vivo, né? Esse negócio de... A aparição de... De gente do outro mundo tá por fora, meu. Mas... Opa, checkpoint, né? Somos a Fear, né? Mas somos a Fear, então temos que... Relevar isso, né? Opa! Esses caras... Esses clones também... Eita, velho. Eita aí, cara. Cadê? Peguei, peguei, peguei. Tem cara vivo ainda. Cadê? Meu, não encontrou numa alma aqui, meu? Ou o próprio... Pextel? É o que liga, meu. Caramba! Putz, grilo, meu. O cara me matou porque não quis, hein? Deixa eu pegar as armas desses caras. Voltar, senão eu vou fazer... É... Voltar pro ponto zero. E pra onde que eu vou agora? Por aqui? Eu acho que eu vim daí, já passei por aí. Então eu vou dentro desse túnel aqui. Tá bom, meninos. Vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Fui, meninos! Tchau, 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 tchau Obrigado.